Eu tenho 26 com 20,46 Oi, vai, usa o ponto Já falou já o preço, já? Beleza, pronto Estamos juntos e misturados, falou Nós estamos aqui com a escola De professor de artista do mundo, viu A quadrilha aí, de garçom do Brasil Olha o ninja aí, mostra aí a pistola aí Você não vendeu porque estava pensando nas gaia Só tem besta aqui Ele não vendeu pensando nas gaia Ele vendia um que estava lá sempre pensando Olha o outro bestinho aqui Pensando nas gaia E aqui está o mala O mala do Viagra, viu Nildo Lima Nildo Lima é essa Mas essa doença do orgasmo Que doença é essa, hein? É um problema O que é que o senhor acha? O pai, essa doença é uma equilíbrio Se pegar mesmo Está aqui a rainha A rainha da garçonete aí Estourada aí, viu Está o artista aqui, né? O bestinho O bestinho da rapiraca aqui, o bestinho Tem um bezerrinho aqui que gosta de leite Tem um bezerrinho que anda com um bezerrinho Bata uma leite Quem é ele? Quem é? Quem é? Esse aqui é? Ele está ali filmando ali Esse, papai Sou eu O homem bata uma leite Que mulher Eu estava aqui o painho aqui, o madeira Gosta, gosta Se aparecer uma bicha Ei Se aparecer uma bichinha na sua vida Você curte Homem Se declara e bosta Ele é um vaqueiro de leite E é? Sou fiado E esse aqui, esse bichinho aqui Esse enrolado Esse aqui é um das gafas Isso aqui é um das gafas Pode ver um aquela vaga E esse quando bebe? É louco ou não é? Aí é bicho solto É fiel? É a linha da legal Eu vi que o garoto ali Pode ver, mas pra mim não importa Ah, volta Eita, porra É